Estocolo Branco, médico-proptologista, está acabando uma cirurgia, pacientinha hemorroida e fissura anal. Medo de operar, medo de operar, muito sangramento, muita dor, começou a sangrar a hemorroida e a fissura, agora nós tiramos a fissura anal crônica, baixei a pressão do músculo de 30% e tirei as hemorroides internas de grau 4. Isso é um pouquinho complexo a mais, mais agressivo, mas tem que baixar a pressão do músculo anal. Só que quando eu coloco a Botox, durante a cirurgia, não funciona. Está no campo cirúrgico, limpa a fissura em baixa pressão, sem medo de incontinência anal. O paciente tem um medo de incontinência, depois o paciente continua pior, vira fissura residual, porque a pressão do músculo muito alta não deixa o oxigênio chegar e a ferida não cicatriza, a ferida cirúrgica. Essa é a fissura residual, foi deixada, criada pelo cirurgião. Entra no meu canal de vídeos para o autologista Dr. Paulo Branco, o maior canal de vídeos do mundo das doenças anais, o site www.dopaulobranco.com.br. Baixe a pressão do músculo anal, não tenha medo. Um abraço.